Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim dar uma mega notícia de uma promoção muito legal que tá rolando e que vale muito a pena vocês garantirem. Eu amo ganhar brinde, eu amo desconto, então eu venho sempre contar aqui pra vocês. Vamos lá, gente. Eu já fiz resenha pra vocês, eu super amei essa linha e assim, é uma linha que eu tenho até um pouco de dó de usar de tanto que eu gostei, que é a linha Balada da TV Cosméticos. Gente, o Dance, sem dúvidas, era o meu favorito. Assim que ele chegou, eu fiquei louca porque, gente, eles são os perfumes bomba da bomba da bomba, sabe? Grudam muito, tá? Assim, eu acho que a TV Cosméticos botou 50ml de essência, 50ml do resto dos produtos que levam num perfume que eu não sei o que é. Mas sério, a concentração de essência tá incrível, incrível. Inclusive, vou dar até uma borrifadinha. Uma só. Duas. Não resisto. Na nuca aqui, que é um perfume muito bom, muito sexy. Ele é inspirado nesse perfume aqui, ó. Aura de Thierry Mugler. Gente, eu tô chocada que eu fui ver o preço desse perfume aqui. E, gente, o que houve? Ele saiu de linha? Ele tá 2 mil reais? Não sabia! Eu tenho 2 mil reais aqui na minha mão. Gente, o sonho de consumo de muita gente ficou bem distante agora. Eu não sabia que ele tava tão caro assim. Não sei se ele saiu de linha, não sei. Mas perfumes de Thierry Mugler são caros mesmo, né? E esse dense tem o cheiro idêntico, mas idêntico, gente. Dêntico, idêntico ao Aura de Thierry Mugler. E de todos os inspirados no Aura que eu tenho na coleção, sem dúvida nenhuma, esse da TB Cosméticos é o mais potente, é o mais forte, é o mais similar. Aquele cheiro envolvente completamente diferente dos perfumes que a gente sente por aí, super batidos. Não parece com nada da Natura, nada da Avon, nada do Boticário, nada da L'Occitane, nada da Mahogany, sabe? É um perfume único, incrível e muito sexy. Já falei pra vocês que teve uma vez que eu usei que meu pai me fez pegar o perfume pra saber qual que eu tava usando. Minha mãe perguntou, minha tia perguntou, a Eder perguntou, porque é um cheiro incrível, fascinante. E o da TB Cosméticos, eu acho que muito mais gente perguntaria. Por quê? Porque ele exala mais do que todos os que eu tenho aqui. É a bomba das bombas, gente. Uma delícia vale com certeza a pena o investimento. E o que eu quero falar? A TB Cosméticos tá com uma promoção top das Velaxias. A primeira promoção que eles estão é, comprou qualquer perfume de 100ml, automaticamente já ganham de 30ml, fragrância surpresa, grátis. Lembrando que o perfume de 30ml custa aí 40, 50 reais. Você vai levar de graça, basta você comprar qualquer fragrância de 100ml no site. Mas eu vim pra falar da linha Balada, que também tá com promoção. Eles são de 50ml. 50ml que daí demora 10 anos pra acabar, gente. Porque é muito forte. Nossa, tá muito potente. Os perfumes da TB Cosméticos são super mega concentrados. Mas esses aqui é o concentrado do concentrado do concentrado. De tão forte que tá. Nota mil. Enfim, se vocês comprarem os quatro da linha Balada, que valem muito a pena. Os quatro são incríveis. Vocês ganham, gente, grátis. Totalmente grátis. Sem precisar pagar nada a mais. Vocês levam os quatro também na versão de bolsa. De graça. Se vocês comprarem o combo. Não é pra botar no carrinho os quatro separados, não. Tem um anúncio lá pra vocês comprarem os quatro juntos. Comprando os quatro juntos, vocês levam de graça mais quatro. Só que na versão de bolsa de 10ml, gente. Nota mil. Mas eu acredito que mesmo quem acabar comprando separado, botar os quatro pro carrinho, né. A TB Cosméticos vai se ligar e vai mandar os quatro na versão de bolsa também de 10ml. Com certeza. Mas se vocês puderem, comprem no anúncio único, né. Que é melhor. Mas enfim. Então eu voltei aqui correndo pra contar pra vocês. Vou ver. Porque eu vou comprar. Até porque eu posso ficar com mais quatro de backup. Pra eu começar a usar os meus sem pena. Que eu confesso que eu tenho um pouquinho de dó de usar. Eu vou comprar um backup pra mim dos quatro. Até porque essa linha de balada é uma edição limitada. Já já acaba. Eu amo essas etiquetas super holográficas. Acho que realmente lembra balada. Tum, 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 tum. Não lembra? E é edição limitada. Então daqui a pouco vai acabar. E eu quero presentear algumas pessoas amigas e tal com esses perfumes. E quero também... Olha, agora eu vou falar isso direto. Tum, 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 tum. Eu quero também ter backup. E o que eu vou fazer? Eu pretendo comprar backup pra mim. E os quatro de bolsa que vierem, né? De graça. Eu vou dar de presente pra amigos, né? O Tuan gosta muito. Amigas minhas. Enfim, muito legal, gente. Legal pra você levar no carro. Levar na bolsa. Mas também pra você presentear, né? Porque é de graça. Vai levar de graça. Enfim. O Dense. Quando ele chegou e era o meu favorito. Eu usava direto. Ai, maravilhoso. Duas borrifadinhas é o suficiente. Pra exalar. Você economiza aberto seu perfume. Mas hoje. O meu favorito é o Desejo. Por vários motivos. Ele é inspirado no Pure Excess. Que é um perfume que não tem inspirado dele em lugar nenhum. Nenhuma outra marca. Sacrato, no Ancielo, in the box. Tipo, esprimacial. Todas as marcas inspiradas que eu conheço. Nenhuma tem inspirado no Pure Excess. Que é esse perfume da Cobrinha. Que ficou muito famoso por ter nota de pipoca caramelizada. Na verdade, ele só tem nota de pipoca. Mas como ele tem nota doce também. Lembra pipoca caramelizada. Eu acho que nem é caramelo. Mas talvez tenha baunilha aqui. Não sei. Mas pense num cheiro, gente. Para. Eu acho que ele é tipo um primo do Black Off. E um também de Yves Saint Laurent. Só que um primo mais rico. E mais sexy. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E também não é batido. Não tem nada na Avon, Natura, Boticário. Marroga, NGT. Nada parecido com o Pure Excess. Então, meu bem. É um cheiro meio que único, né? Que você não sente em outra pessoa. E como ele é muito caro. Poucas pessoas usam. E esse da TB Cosméticos é idêntico. Idêntico. Foi uma grata surpresa. Porque eles... Olha aqui o tanto já. Ai. Vou comprar backup, com certeza. Que já desceu muito o líquido. Dá dó quando desce o líquido. Vocês estão em som assim? Já desceu um dedo aqui do líquido. Já não tem mais 50ml. Deve ter 40, né? Então, eu vou comprar backup. E ele, com certeza, é meu favorito. E a Eder sempre comenta. Meu esposo sempre comenta quando eu uso esse aqui. Sempre. Acho que é porque é um cheiro muito diferente de todos. Muito agradável. Muito gostoso. É um cheiro que instiga, sabe? Que ele não está acostumado a sentir em mim. Então, ó. Passa para o maridão que eles gostam. O outro, gente, é um que, nossa, também está super caro, né? Esse aqui, o Sedução, ele é inspirado no Alien de Thierry Mugler. Alien sempre foi caro. Tem gente que sonha há anos. Eu sonhei durante anos até conseguir ter um Alien. Perfume de Thierry Mugler é caro. Assim como o Aura está caro. O Angel é caro. Os perfumes de Thierry Mugler são caros. Porque são maravilhosos. E o Alien, eu digo que é o perfume que os homens mais gostam de sentir. É o perfume eleito como mais sexy opinião dos homens. Nas mulheres, sabe? Eles gostam muito desse perfume. É um floral, assim, realmente. Avassalador. É um floral que você sente que dá vontade de você usar todo dia. Chama muita atenção. Mas não é um perfume inconveniente. Um perfume irritante. Não é. É incrível. É um cheiro incrível. E o Sedução, da TV Cosméticos, tem o cheiro dele. Tá? É idêntico, idêntico, idêntico. Gruda no osso, assim como o original. E vale muito, 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 muito a pena comprar. Sério, nota mil. TV Cosméticos arrasou com esse lançamento balada. E o beijo? O beijo eu lamentava muito, muito, muito. Porque o meu La Vie Belle Éclat tá mega usado. Quando você olha assim, parece que ele tá pouco usado. Porque a parte de cima dele é grande. Mas a parte de baixo é pequena. Então, gente, ó. Você tem que se ligar. Você tem que ver assim, ó. Ele tá metade usado praticamente já. Tá vendo? Gente, eu tenho dó de usar esse perfume. Pra mim, ele é o melhor de todos os La Vie Belle. E também é raro achar inspirado no La Vie Belle Éclat. Hoje em dia até tem. Mas TB Cosméticos lançou um mega concentrado. Se chama beijo. Maravilhoso. Idêntico, idêntico, idêntico ao La Vie Belle. Gente, La Vie Belle Éclat, tá? Não é o La Vie Belle tradicional. É o Le Clat. Que consegue ser melhor, mais gostoso. Mais agradável. Rende mais elogios. As pessoas gostam mais, mais usável do que o La Vie Belle tradicional. Ele é mais doce. Ele não tem tanto DNA do La Vie Belle tradicional. Ele é incrível. Se você não gosta do tradicional, experimenta esse. Que eu acho que você vai gostar. Nota mil. E, gente, eu vim aqui falar rapidinho. Só pra avisar a vocês. Chegou o momento. Compra todos e ganhe todos de graça na versão de 10ml de bolsa. Um de cada, imagina. Então, vale muito a pena, gente. Essa promoção é válida lá no site. www.tbcosmedicos.com.br Dá uma passada lá. A promoção que eu falei pra vocês dos de 100ml. Comprou qualquer um de 100ml. Não esqueçam. A linha balada é de 50. Comprou qualquer um de 100ml. Ganhou uma fragrância aleatória de 30ml grátis. Essa promoção é no site também, tá? Quem quiser comprar no Shopee. No Shopee tá a promoção de Quem compra 100ml ganha a versão de 10ml de uma fragrância aleatória. Então, no final das contas, ganha em tudo quanto é lugar. Ganha no site e ganha no Shopee. Só que na Shopee vocês ganham a versão de 10ml, levando um de 100ml, tá? Ganha a versão de 10ml, fragrância surpresa. Já se você comprar no site, você ganha 30ml. Ah, muito melhor comprar no site, né, gente? Para. Sejam espertos. Espero que vocês tenham gostado. Você vai dessa promoção. Eu amei passar isso pra vocês. Eu amo promoção. Eu amo vir aqui falar de promoção pra vocês. Eu amo comprar. Não, vocês têm noção de como tá exalando esse aura da TV Cosméticos aqui no meu cabelo. Duas borrifadinhas. Maravilhoso. Tenho certeza que eu vou subir agora pra almoçar. Meu esposo vai elogiar. E eu amo receber elogios. Enfim, gente. Eu amo comprar com promoção. Eu amo comprar quando a loja tá dando brinde. Então eu amo compartilhar isso com vocês também pra vocês passarem por essa experiência maravilhosa. De você comprar 4 perfumes e receber 8 perfumes em casa. Que vocês vão receber mais 4, né, na versão de 10ml cada um. Então vale muito a pena. Corre pra lá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.